Música Quero ver todo mundo dançando, hein? Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que tô fazendo falta Ele falou também, sem mente é difícil As noites dos amigos que estão ajudando Sei que seu coração gritou por mim A última bola é certamente que o DJ todo E o horário é queda que a gente dançava A saudade bateu e você chorou Eu sei que tá difícil E se me perguntava Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largados E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Bebando fora de hora E nesse tempo eu não adoro E tento acordar Chorando querer Com o meu mar Eu vou estar bem Sei que seu coração gritou por mim Sei que seu coração gritou por mim Na última bola é certamente que o DJ todo Que seu coração gritou por mim A pior hora é aquela que a gente dançava A saudade bateu e viu você chorou Eu sei que tá difícil E se me perguntava Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largados E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Bebando fora de hora E nem se tá fazendo a voz Ligando o ar Com o braço Orando Querendo me amar É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largados E não te esqueci Não, não, não Eu também passei E te liguei Bebando fora de hora Que nem se tá fazendo a voz Ligando o ar Com o braço Chorando Querendo me amar Chorando Querendo me amar